Salve, salve rapaziada! Aqui quem falou de J. Ruivo, continue compartilhando nossas publicações. Se inscreva no canal do YouTube de J. Ruivo Original, pra estar recebendo sempre os lançamentos. Me siga no Instagram, J. Ruivo, e também curta a minha página oficial no Facebook, J. Ruivo. Certo? Confere agora um lançamento pesado, é um sertanejo com a rocha, produção minha de J. Ruivo. Jonas Medeiros, é nóis! E aí, mulherada? Vamos promover curtir a noite. Olha, já peguei o meu carro, vou sair pela cidade, vamos lá pra balada. Curte bem a vontade, mulherada tá me olhando e eu tô sem entender. Se é meu carro ou se sou eu que ela quer ver. Dinheiro tá sobrando e elas podem ver que lá do camarote, champanhe vou fazer. Chuver, tem um porcento vagabundo, mas nós é cem por cento. E no final da noite eu vou fazer o arrebento. Pode vir mulherada, que aqui tem pegada, eu sou o rei do camarote, sou o top da balada. Dinheiro tá sobrando e elas podem ver que lá do camarote, champanhe vou fazer. Chuver, tem um porcento vagabundo, mas nós é cem por cento. E no final da noite eu vou fazer o arrebento. Pode vir mulherada, que aqui tem pegada, eu sou o rei do camarote, sou o top da balada. Pode vir mulherada, que aqui tem pegada, eu sou o rei do camarote, sou o top da balada. Pode vir mulherada, que aqui tem pegada, eu sou o top da balada. Tem pegada, que aqui tem pegada, eu sou o richinho. Tem pegada, que aqui tem pegada, eu sou o tryoto, se imaginary eOOOOC. Obrigado.